No vídeo de hoje, pessoal, a gente vai estar aqui fazendo uma tinta, tá? Essa tinta, pessoal, ela serve pra você pintar piso grosso, serve pra você pintar calçada, parede, sua parede que tá aí só no reboco serve pra você pintar também, tá? E os materiais que a gente vai estar usando aqui, ó, são esses aqui, pessoal. Fica... é uma tinta que ela fica até, entendeu? É muito resistente e ela fica impermeável também, tá? Porque questão de mofo, lodo, não vai criar na sua tinta, porque é uma tinta, galera, que ela vai ficar muito resistente por causa do uso que a gente vai usar, ó, o pigmento xadrez, tá? A gente usa aqui, ó, em pó. O pigmento que eu tô usando é amarelo. O pigmento você põe a quantidade que você preferir aí, tá? O tom que você achar que já tá no jeito aí que você tá escolhendo, aí você já deixa aquele tom ali. Aí eu ponho, né, mexo primeiro na água, aí depois de mexer ele, eu venho aqui fazendo o seguinte, galera, eu vou usar uma cola. Aqui, pessoal, a gente tá usando esse copinho, né, de 180 ml, tá? Eu vou pôr aqui aproximadamente 100 ml de cola, tá? A cola é essa aqui, pessoal, ó, você encontra em material de construção, tá? Aí eu vou pôr aqui 100 ml, tá? Pra essa medida que a gente vai tá fazendo. Aí, pessoal, é... observe bem, não pule o vídeo, tá? Pra vocês poderem entender, tá? Aí depois vocês vão fazer e vai ficar super top aí também na casa de vocês, tá? Ó, aí a gente vai, ó, lava o copinho aqui pra tirar toda a colinha, pra aproveitar, tá? Pra não desperdiçar nada, galera, porque... É... fica muito barato, né? Então a gente tem que aproveitar tudo. Aí aqui, ó, a argamassa que eu tô usando, depois de botar a colinha, você dá uma batida na água. A argamassa que eu tô usando é a argamassa AC3, tá, pessoal? Use uma argamassa AC3, tá? Que vai ficar resistente demais aí, seu... Sua tinta aí pra você pintar a sua calçada, pintar a parede aí da sua casa, entendeu? Fica muito bacana. Aí você vai pôr na argamassa e vai batendo ali, ó, mexendo ali com a madeirinha. Depois de misturar tudinho, agora a gente vai pôr o cimento, tá? É... se for pra pintar cerâmica, galera, aí você vai ter que passar primeiro aí um... Um selador na sua cerâmica aí, tá? Um promotor de aderência nela todinha. Na verdade, nem nem um selador, pessoal. Perdão, você vai ter que passar um prime nela todinha, tá? Pra depois você poder pintar, se a sua cerâmica já estiver velha aí. Aí o cimento é que nem vocês viram aqui, tá? Cada um quilo de argamassa eu vou pôr meio quilo de cimento, tá? É... que essa vasilhinha aqui, ela é de um quilo, tá? Aí você vem, ó, mistura novamente. Deixa bem batidinha, ó o jeito que... ó o tom que ela fica, galera. Fica um tom ocre, né? Fica bem bacana mesmo. E tem dois modos de você poder tá pintando, galera. Aí aqui você vai escolher, tá? Eu vou fazer aqui os dois modos pra você ver. Tá vendo aqui, ó? Um piso grosso, ó. Piso tá todo feio aí, ó. Então a gente vem, ó, com rodo, ó. Vê, ó o acabamento que fica, ó. Galera, não esqueça de já tá deixando o like aí, tá? Ó, aquelas rachaduras, aquelas fissurinhas vai tampando também, ó. Ó, você vai puxando só com o rodinho, ó. Com o rodo fica muito prático, tá? Pessoal, e deixa eu falar mais uma coisa pra vocês. Não precisa ser profissional pra fazer isso aqui não, tá? Pode acompanhar o passo a passo do vídeo que eu tô mostrando pra vocês aqui. Fazer do jeitinho que eu tô mostrando. Que vai ficar super top aí o de vocês também, tá? Ó, e você vem puxando com o rodinho. Ó. Tanto que o acabamento vai ficando bacana. Tá vendo aí? Só uma camada, galerinha. Já fica muito bacana. Tá vendo aí, ó? Agora eu vou usar a brocha aqui pra vocês verem. Se você quiser pintar com a brocha também, você pode tá pintando com a brocha aí, ó. Ó, você vai com a brocha, vai passando. Aí, ó. Fácil também de você ir passando. Derrama e vai fazendo a aplicação. Olha aí, ó. Fica muito resistente, viu, galera? Ó. Vou finalizar aqui pra me mostrar pra vocês. Olha aí, galerinha. A finalização aí, tanto que ficou bacana. Tá vendo? Ela já tá secando, ó. Tem alguns pontos aí que já tá ficando branca. Ela já tá secando, tá? Olha, ó. Esse aqui foi o que a gente fez com o rodo, tá? Fala aí pra mim. De qual você gostou. A que foi feita com o rodo? Ou a que foi feita com a brocha? Deixa nos comentários aí, ó. Essa aqui foi a que a gente passou a brocha, tá? Você pode usar a brocha também pra tá pintando. Ela ainda vai secar. Tá? Fica muito bacana, né, galerinha? Resistente. E em detalhe, você dá uma renovada aí na calçada aí, no seu piso. Tá? Seu piso grosso aí fica super bacana. E vai evitar aí aquela poeirinha, aquele pozinho que ficava subindo também e vai acabar, tá, galera? Porque quando você passa a pintura, tampa tudo. Então, valeu, pessoal. Ficam com Deus. Até o próximo vídeo. Não se esqueça aí de deixar o like. Valeu. Até o próximo vídeo.